Fala Irmandade, sejam muito bem vindos ao canal. Vai começar agora o WinLife e eu fiz um apanhadão aqui, eu tô fazendo ainda o resumão do que rolou no final do ano passado até a gravação do meu CD e os processos aí, que vocês vão ver mais pra frente aí no WinLife. Então não esqueçam que sexta-feira tem cover no canal e esse é o WinLife. E aí Irmandade, estamos indo ali no estúdio, sexta-feira, mais uma grafaçãozinha. Vamos que vamos, quando eu chegar lá eu saio com vocês. E aí Irmandade, olha o psicopata aqui. Me engordei só porque eu não tô vendo, porque eu tô lendo, deixa eu ver. Não, não. Não, bicho não tem limites. E aí, meu? E aí? Se é um sono, se tudo é sono, o que é isso aí? Ele tá com muita sono, ele tá com muita sono, ele tá louco, cara. Acorda, carai, tá doidão? Não para, rapaz. Não sabe brincar, carai. Não, sai daqui, me deixa em paz. Eu quero saber. Ah, mano, esse gato não existe, meu. Tipo, ele olha e o cara espera a cabeça, tipo, sai, cara. Vou te deixar em paz. Ele já não tá muito agrátido. Ele já não tá muito agrátido. Ele já não tá muito agrátido. Não, querido. Esse gato não presta. Estamos aí, o que ouvirem. Faz tempo que o vídeo não aparece aí, né? No último, no último ele apareceu rapidinho, que ele tava mixando no som. Não, tava gravando com o Marco. Marco velho. Marco velho. E aí, eu acompanhei ali, que eu ia fazer um esquema, mas eu tô com bastante preguiça, eu queria dizer pra vocês. Porque hoje é sexta, dia de beber. Mas eu não posso beber. Não pode beber ainda. Tá mal? Não, tô tomando um remedinho só. Mas tá bem? Tá bem. Mas hoje acaba, né? Remédio, foi só pra... Ah, então já pode beber. E aí, Guilherme, tô aqui esperando. O cara chegava, não se fazia aquela coisa, não é mesmo? Fala, irmã Andrade saindo aqui do estúdio. Indo lá pra casa, porque que vão fazer um ramo, né? Valeu, o dia aí. Atrapalhado. Vamos que vamos. Falou? Vamos chegar lá, eu mostro mais. Fala, irmã Andrade. Tô indo ali na Gabi, ele adiantar. Acho que ele passa aqui. Vamos lá. Acho que eu não vou filmar, né? O pessoal não tá muito acostumado. Então tá. Já tô começando a editar o InLive. Tava parado porque eu tava sem os programas e tal. Deu tuto nos PCs. Mas agora tá de boço. Vamos chegar lá, óbvio. E aí, gurizada. Ganhei um presente aqui. Minha namorada mais linda. Olhe para cá. Tá. Não bota a mão na lente. Não botei a mão na lente. É, não botou mesmo. Então vou fazer um unboxing bonito aqui do presente que eu ganhei aqui. Eu tô com o início, não lembro. Fazer um unboxing de Sorinão também quando eu ganhar. O Sorinão eu já abri. Temos aqui o... Como diz o André Pige, eu sou um capitalista, não é mesmo? Vamos ver aqui a caixa bonita. Vocês podem ver que aqui estamos com uma coisa reluzente, meio espelhada. Se botar assim, eu não me enxergo. Por quê? Porque eu sou preto, está escuro e não me enxergo, né? Isso. A caixa preta com um monte de inscritos aqui atrás, não enxergo por quê? Estou sem óculos. Sabe que quebrou meu óculos? Então vamos ver aqui o que que temos aqui. Vá aqui a textura de madeira, filme aqui. Aqui, ó. Vou fazer um reflexo. Eu tenho medo de rasgar. Por quê? Porque eu sou bateria. O barulhinho. Temos aqui o quê? Um efeito degradê muito bonito. O que que tem aqui? Não tem mais nada. Temos aqui um efeito degradê de brilho para o fosco. De brilho para o fosco? Tá vendo? O palo bonito. Olha essa tampa aqui. Tem uma textura de madeira. Falando, cara. Vamos ver aqui o que temos aqui. Um alto relevo, não é mesmo? Temos alto relevo aqui. É vidro. O cheiro está aqui já. Não estou enxergando direito. Por quê? Estou sem ogro. Eu tenho medo de tirar isso aqui e quebrar. Ai, Jesus. Ogro. Olha, caralho. Que susto. Eu tirei aqui e estava vendo, estava enxergando o pininho, sabe? Quando tu tira a tampinha do esquema, já estava enxergando o pininho. Mas não, não é. Enganei você e me enganei também. E o que que nós temos aqui? Uma tampa estilosa, cromada. Por quê? Sou preto. Vamos largar aqui um pouco de cheiro aqui embaixo aqui para não fazer com a câmera. Não faz coisa de neto. É bom, Tixeira. Para dizer para vocês, esse cheiro é de macho, não é mesmo? Eu estou só para ouvir, não é? Quer um pouquinho? Não. Acabei de dizer para macho. Ah, então. Para macho. Ah, mas é que... Hã? Então? É para macho? Então eu queria dizer que... Muito obrigado, me dê um beijo aqui. Oi. O que foi, velho? Tá bem? Tá de mau humor hoje? Não, você tá querido, né? Não, você tá querido? Não, você tá querido? Não, você tá querido? Não, você tá querido? Basco. Isso aqui tá em basco. Eu vou usar todas as palavras sábias. Ele vai me ajudar e depois nós iremos fazendo um rango, porque eu estou vesco, só um dia de volta. Vamos lá, vamos começar esse unboxing aqui muito louco. O meu irmão tem umas palavras muito sábias, só que as coisas só vêm na hora, assim, no momento, e nós iremos começar a abrir isso aqui, não é mesmo? O que é que tu pode me dizer dessa caixa aí, né? Quando tu olha pela primeira vez, assim, eu vou girar a arela um 360, devagar, lentamente. Primeiramente ela veio da Islândia, né? A gente veio aqui, basicamente, por esse babel, que significa white, que significa longe, que é igual a Islândia. Ah, beleza. Beleza. O que que nós temos aqui? Tem uma coisa que, na verdade, white não significa longe. Na verdade, white é uma palavra nordestina aí, que expressa dúvida, né? White. White, white, tudo faz sentido. Também queria fazer uma dica aqui pra essas pessoas que desenvolvem caixas, né? Não sei qual é o nome, caixeiros, eu acredito, que é uma merda, né? Tem que ser mais fácil. É, é uma merda. Porque, digamos aqui, pá, tá, digamos assim, tá meio tonta aí, pá, quer abrir a caixa e tu já não consegue, entendeu? Porque aqui a gente tem o caso que o que que tem aqui? A gente vê aqui o nome é W, não vamos esquecer que o W é de White, White, de Y? White o quê? O quê? Finlândia. White Beer, né? Ou seja, cerveja de longe, né? .com.br que aqui é uma logomarca aqui dessa empresa aqui pra transportes e a gente vai assim. Mas esse aqui tu já tinha aberto. Não, mas deixa aí. Ah, tá. Deixa aí. A gente tem aqui a salsinha que eu não sei pra quê, né? Porque isso aqui pra mim é só gosto de dinheiro, né? Porque eles podiam botar uma sacofa. Mas vamos lá, vamos lá. E é aqui, é aqui o astro, né? O astro disso aqui que é o quê? O papel que faz o quê? O som da compra, o som do gasto, o som da Finlândia, White, White, longe do quê Finlândia. Então a gente tem aqui esse papel, pode ver que é um papel que é muito... E aqui a gente tem umas coisas que a gente pode jogar fora, né? Não, não, negativo, né? Tem que sair a corda diga, tá? Não. No caso não é, né? Isso aqui é um papel, porque cuidadosamente dobrado pra foda-se. O quê que nós temos aqui? A gente tem isso aqui, é um frisbee. Inclusive eu vou chamar o meu Pepe aqui pra ver se vola. Mas é frisbee mesmo? Não, claro que é. Pra quem mais seria? Mas frisbee não é redondo? Não, o frisbee ele só precisa... Entendeu? Ah, beleza. Só precisa... Beleza. Então a gente tem aqui isso aqui que eu já falei, que é um frisbee, não vou ficar me repetindo. De novo, wide, wide, o quê? Longe, finlande. E então a gente vem aqui logo e tira essa garrafa que a gente vê aqui que o cara não teve muito cuidado, né? Na hora de vir aqui ela tá meio... Meio empoeirada, né? Não queria julgar ele desse jeito. O que que é? Aqui tem... Obviamente aqui tem... Tem óleo. Óleo? Óleo de cozinha. Ah, tá. Pra pessoas que gostam de cozinhar com o finlandês, né, cara? Por que que não gostam de cozinhar que nem o wide, wide, o quê? Finlândia, né? Ah, gravote, por quê? Por quê? Não sei. Gravote? Mas é que ela falou tche mesmo. Gravote, mas a gente pode falar no famoso tcheco. Gravote. Tche, tchecoslováquia, tcheco. Faz sentido, todo sentido. Mas aí. O que que mais nós temos? A gente tem outro o quê? Outro... Na voa tcheco. Tchecoslováquia. Não é mesmo? Não é. Da... Bracel... Descentes Silvestres. E aqui a gente tem... Aqui. Isso aqui é o real... O real sentido dessa compra é isso aqui. Por que eu faço isso aqui? Pai de Deus, assim, bato de poubeira lá. Não tem o que fazer. O que que eu faço? Eu vou desmontar isso aqui. Porque é a única utilidade dessa merda. Sim, é. A Gabriela comprou isso aí pra quê? Pra desmontar? Pra desmontar aí. Gravote do quê? Gravote da tchecoslováquia. Tchecoslováquia lembra a gente do quê? De WP, WY, YY, Y o quê? Suporte de cerveja de longe. Não, não entendeu a cara. Não entendeu. Não. Isso aqui não é um suporte. Não. Tá desvalorizando, tá tirando a palavra. Não, mas é que... Isso aqui foi comprar... Isso aqui é um suporte. Meu, isso aqui não é um suporte pra cerveja. A cerveja é pra ser suportada por ele. Ah, bom. Tudo bem. Não entendeu? Não entendi. E isso aqui, cara, isso aqui não é um... Não sei qual o nome dessa merda. Entendeu? Porta-copo. Isso aqui não é um porta-copo. É bolacha de... O copo é portado por isso aqui. Ah, tá. Aprendeu? Isso. Isso aqui é... É isso. É pra isso. E é isso. Muito obrigado aí por quem assistiu. E eu só queria lembrar vocês que... White beer. Que é white. Why? Why o quê? Que é finlandia. Né? E o beer? E o beer é de... Barbeiro. 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 Barbeiro de fazer a Mara. Barbeiro de fazer a... Então, esse foi o melhor unboxing do canal. O primeiro foi feito por mim. Que vieram o perfume, como vocês viram. Esse foi feito pelo meu irmão. E aí, gente, o que nós vamos fazer agora? Um rango, porque nós estamos com fome. Muita fome. Entendeu? E aí, gurizada. Estamos aqui com o Cássio. Rasta man. E aí, bro? Cássio, o quê? O que nós estamos fazendo? Amanhã a gente vai fazer o Cássio. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Amanhã a gente vai comer. O meu horário é dele. Entendeu? Tão fudido, né? Tem uma hora a menos o aniversário. Meu, ganhei de presente no ar de verão. Ah, vamos. Eu pedi para o Cássio. Vai cá, vai cá. Cássio, eu disse. Vai, Pepe. Cássio, oi. Caraca, véi. O Renato, ó, mano. Com a barba, me engasguei de tanto rir essa merda agora. Daí, vamos fazer uns vídeos com ele também, com o Valente. Ele tem probleminha, não tá bom. Não, tá louco. O cara fica... Só faltou ficar vivo. Caiu, tá vivo. Ô, se eu te cortei? Não sei, agora. Tá vivo? Então, nós estamos esperando o Renato conectar ali. Renato, para quem não sabe, nosso brother que está lá nos... Onde é que o Renato está? United States. United States. United States. Entendeu? E daí, ele estava... Ele vai... Ele está em West City. Está online, está online. Está onde? West City. West City. West City. 1, 2, 3, 2, 1... E aí, Renato. Bora agora. E aí, ô. E aí? Renato, de igual eu para o Inline. Inline. Filma o acústico. O Inline. Eu filmei? Não, não. Foi de propósito. Foi de propósito. Para ele ver a câmera. E depois, para ele dar oito. Tá ligado? Ah, está achando que eu estou... Pelo amor de Deus. Está achando que eu sou burro. Do you want to add the bedroom in the ass? Repetir. Gato, 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 gato. Deixa eu falar um segredo. Pode falar um segredo? Pode. Quando você está me tocando, eu peidei umas 10 vezes. Chegando na nossa fábrica, a gente pega uma, ou entrega. Lava a geladeira, ou depois entrega. É uma por uma. Uma por uma. E aí, gurizada, só para mostrar para vocês aqui. Olha a cor do céu, que doideira. Que doideira, velho. Está tudo laranja. Ai, que lindo que está ali. Vou ver aqui. Vou aí ver também. Olha lá, que legal. Olha. Quem é a guriazinha? Ai, meu deus. Olha que lindo que está ali. Cadê o Will para tirar uma foto? Olha o fuso mais lindo desse mundo. Olha esse fuso. Porra, muito foda, velho. Tudo meio laranja, está ligado? Porra, porra, porque tu te mexeu a batalha do homem, mano? Porra, porque tu te mexeu a batalha do homem, mano? Então, está isso aí, Irmandade. Espero que tenham gostado. E não esqueçam que sexta tem cover no canal. Então, valeu. Até mais. Se nada funcionar Replita a segurança Renove o pensamento Pois pra superar Requer amor O próprio amor